E o parabéns, e o parabéns Ai, 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 minha perna Cara, você acabou de machucar a perna e tá aí, depois reclama que tá sentindo dor E agora tá dando um... Nem sei se posso chamar de cambalhoca, no amor Oi, gente, sou a Mari Oi, gente, sou a Sophie E hoje estamos aqui vendo um dia super legal, que é O primeiro almoço na Casa Nova Roda a vinheta Uh, uh, uh Bom, gente, no vídeo de hoje Vamos gravar pra vocês o primeiro almoço Na nossa Casa Nova Nossa, com quem? Que? Só a família, tá vindo, minha avó Enfim, gente, a gente vai mostrar tudo pra vocês A comida e tudo que eu arrumando E a gente tá pensando em fazer sobremesa também E tudo, gente Mas só, a gente vai deixando o like, se inscreve no canal Ative o sininho de notificação, não perde nenhum vídeo novo Temos 5 vídeos por semana de segunda a sexta E vocês não podem perder nenhum E não esqueçam de seguir a gente No nosso Instagram E mascariano, marianacaleano.oficial Sofia Caliano Sigam a gente Leia a descrição, que tá tudo na descrição Mas, enfim, agora são meio-dia É, só meio-dia A minha avó vai vir Gente, já são meio-dia Meio-dia E a minha avó vai vir aqui pra gente almoçar E a gata tá gravando um livro muito bom Enfim, gente, a gente tá comendo Não só nossa avó Se vocês não viram, a gente postou o tour pela casa Então vai lá ver que tá muito lindo É isso E aí, vai chegar as pessoas E a gente vai mostrando pra vocês conforme chegando, né, Mau? Medita Isso aí, então agora que a gente vai mostrar tudinho A minha vai ficar muito feliz, gente A minha tá... Cadê? Tá pensando de... Enfim, acompanhem Acompanhem e a gente ainda tá pensando o que que a gente vai fazer A gente vai arrumar a mesa e a gente tá pensando o que que a gente vai fazer de sobremesa A gente quer fazer alguma sobremesa Porque a gente já cozinhou, tem um vídeo no canal fazendo torta de mão Então a gente tá pensando em fazer outra coisa Tipo, nem que seja brigadeiro, assim, só pra, tipo... E aí, na hora, gente, juro, a gente acabou de gravar o começo Será que... Acho que elas chegaram, pera Chegaram, olha bonita Gente, a Mel... Oi, vó Oi Manda beijo Minha tia Minha tia é louca, gente Minha tia é velha Tia O que que é isso, editor? O que é isso? Editor, bota um... Aham, é sempre grande Agora meu pai vai entrar com o carro delas aqui E a gente vai mostrar pra vocês Cara, eu juro que a gente acabou de gravar a entrada do vídeo Como assim? Let's go Tiveram o vídeo, ó A avó Tia Lúcia Dá beijo Ali, já tá com a comida Vamos lá Pegar Qual é a comida? É, vamos ver Oi, vó Senta lá Ué, deixa eu ver Qual que é a comiada Oi, tia Oi, tudo bem? Tudo ótimo Tudo bem com você, criança? Desenrola Bate Joga de ladinho Isso aí O que que cê trouxe, tia Lúcia? Maneiro Vem, vem, vem Vamos ver aqui a comida A comida tá aqui em cima, Mari Ai, eu acho de novo O que? O que? O que? O que? O que? Já amei Chocolate É isso Mariana, pra botar no meu bagulhinho Vamos botar? O que? Ah, é Vamos Viu, gente? Tô falando É verdade Esse potinho Foi a salvação Olha ali Vocês viram? Que aqui eu tô botando bombom, né? Ai, a gente bota o bis aqui também Ai, já tem o chocolatinho, né? Pra ser com o biso Já tá ótimo Nossa, eu acho que não vai dar pra mim A gente bota o bombom aqui de lado Ó, viu? Viu, gente? Então vamos ver aqui que a gente vai almoçar Ai, a gente tem que almoçar a mesa, né? Vamos O que que é isso aqui, gente? Tá cheirando bem, hein? Ami Como é que a gente tira, Mari? Ai, é franquinho com batata Gente, eu amo Tem o outro lado, na verdade Oi Ih, acho que a cara é seca A cara é seca? Mentira, eu amo Qual o cardápio do dia, avó? Conte pra nós Olha a salada, que delícia Adoro, gente Adoro Eu amo Nossa Nossa Aqui, quem já tá sendo mimada, gente Vovó chegou com o quê? Biscoitinho pra ela Ai, meu Deus Que linda, filha Ai, gente, eu não aguento com ela, não Então bora separar as coisas Isso, me ajuda a achar leite condensado É porque Hoje a gente vai fazer palha italiana Já peguei a manteiga Nescau Pegar agora as coisas E elas tão só na fofota E é isso Acho que deve tá aí Por aí Vamos procurar Gente, como a Mari falou A gente vai fazer palha italiana Só que ela acabou na isena Ai, você vai falar no meu pai ou não? Então, no caso, ela já vai fazer Pode começar Então, viu? Eu vou gravar aqui pra vocês Eu vou gravar pelo meu celular Eu vou gravar aqui pra vocês fazendo E aí depois eu vou botar o take da Sofia no mercado Tchau, Mari Beijo Então vamos lá Vou começar abrindo o leite condensado já Minha mãe foi pegar a panela pra eu botar No caso, minha mãe tá aqui atrás Ela vai pegar a panela Gente, a luz tá estourando um pouco Porque ela solta Deixa eu fechar aqui Que eu acho que vai melhorar, ó É, claro que vai ficar um pouco mais escuro Mas dá pra ver Enfim, agora eu vou abrir E começar a fazer O leite condensado A Sofia já vai sair com o meu pai agora Pra comprar a maizena Gente, pai, a canela é pingue de boca Já trouxe aqui pro fogo E vou mexer bem Até o ponto de brigadeiro, né? No caso, mas Enfim E é isso, gente Super fácil de fazer Super prático Vou fazer aqui, então E fiquem com os vídeos da Sofia E aí, ó Tá pronto o brigadeiro, gente Ele tá muito cheiroso E muito lindo Olha isso Pega a curiosidade Arrasei, ó Arrasei no brigadeiro Minha vó já tá aqui Gente, olha isso Ficou muito lindo Não Vou deixar agora descansando um pouco E eu vou botar A gente vai botar A gente vai botar A gente vai botar o filme aqui agora Vou pedir pra minha mãe Botar uma coisa E aí eu vou esperar Dar um pouco mais Ficar um pouco mais fria Vou botar Quer dizer, tem que esperar A Sofia chegar Pra botar o escoito E depois eu vou botar aqui Botar mais um plástico filme E é isso, gente Tá muito bonito Juro Tá botando feijão aqui no pote O arroz também, ó Já tá pronto Brigadeiro Ficou maravilhoso Tô deixando aqui esfriar E eu já botei o plástico filme aqui Só que agora Eu tô tendo que esperar A Sofia chegar Pra eu quebrar O mais velho E botar Da palha Pra botar aqui Na travessa E botar o plástico filme De novo em cima Pra ter um pai Entendeu? É isso Olha aqui Que delícia, ó Peguei o potinho Pra poder Vou fazer o pró Ah, pra ver, né Tá bonito E o cheiro Tá indecente Tá muito cremado Mas agora Vamos quebrar O escote maisena, né Talvez a gente Têm que usar tudo É, mas Vou botar um pouco aqui, ó Aí aqui Pra poder Botar depois Eita E eu acho que Vou botar aqui E quebrando assim Tipo, logo em cima mesmo Pode ser Enfim, agora a gente vai Quebrar e mexer Pra ficar Depois botar ali E tem que botar na geladeira Pra entrecer Pra gente depois Cortar, né Isso aí Hum, gente Botou bastante biscoito Olha que delícia Raspar tudozinho Mas sobrava Raspar a panela, tá Mesa tá pronta Olha, gente Os pratos Talher Aí aqui tá o arroz A carne A batata Feijão E a farofa É isso Agora vai todo mundo Sentar pra comer Ó, o pratinho da Sophie Já tá misturando O meu Gente, meu prato Ficou bonitinho Montado, né Arroz Farofa Batata Carne assada E feijão E aí Todo mundo comendo O que? Senhorinha, verdade A gente vai comer E depois a gente volta A gente volta pra dar nota Entendeu? Nota E sobremesa E sobremesa Eu amei, gente Almoço de milhões Todo mundo aqui comendo E é isso Vamos de comer A palha ainda não tá pronta Entendeu? Mas ó, aqui tem bicho Que a minha avó trouxe E aí eu já comi um Muito bom Vendo TV aqui também A Buzi e o Matheus Chegaram Estão botando a comida A mel Querendo Ai meu Deus E é isso Family E é isso Daqui a pouco Para Gente, eu acho Tá tudo certo Quando a palha estiver pronta A gente volta Pra mostrar pra vocês Uma hora Acabamos de fazer a palha A sofista Tá terminando de lavar Os pratos Eu já guardei as coisas E gente Ficou muito linda E deve estar muito bom Olha isso Arasema Só vamos tirar logo Então acho que já tá bom A gente botou mais um pouquinho Agora pra Dar uma gelada E agora vamos levar Lá pra mesa Gente, juro Cara, esse bagulho aqui Fica aparecendo toda hora Me perdoem, gente É strap Fun strap A gente sempre Evitar confundindo Enfim, eu vou levar Isso lá pra mesa Agora Ficou bonito, Guia? Delícia Vamos primeiro mostrar Aqui, ó Gente Vem cá Acho que, ó Tem gente Vamos ser Ó, botamos aqui na mesa Agora a gente vai lá Levar pro nosso pai Que ele tá bem vibes Ali no Na grama E ficou muito lindo, gente Olha isso O zoom da gata E é isso E é isso, gente Agora vamos Atacar a sobremesa Nossa, arrasamos demais Nessa sobremesa Do primeiro almoço Juro Atacar Então, né A gente apareceu Num outro dia Porque a gente Meio que perdeu Finalização O vídeo Mas aí a gente Nem percebeu É que acho que a gente Deve ter esquecido De botar no álbum Que a gente bota os vídeos É porque a gente Tipo, da família e tal Mas foi muito bom Foi muito bom Foi meu primeiro almoço Maravilhoso Muito bom, juro E é isso, meu povo Um beijo Tchau E até a próxima